Eu, mano zumbi, tenho um desafio para vocês deixarem o like em apenas 3 segundos 1, 2, 3 Isso mesmo, maninhos, eu vou estar fazendo uma toragem com a lobinha Então inscreva-se aí no canal, ative o sininho e puxar a hashtag toragem A gente vai estar fazendo uma toragem, mais uma toragem mega, mega topzera, manos Que eu vou estar virando diversos mobs, olha só, maninhos Aqui tem o mocego, também tem o lobo, tem o zumbi, tem a galinha e tem a girafa, viu? E a gente vai ficar de olho aí na fofinha da lobinha Ela está aqui no mundo, no servidor, ela não sabe que eu estou aqui, maninhos E bora que bora, deixa eu dar uma olhadinha, cadê? Hum, ela está aqui, ó Ela vai fazer alguma coisa Beleza, eu vou estar utilizando também o game mod 1 Porque como a gente vai estar fazendo essa toragem aí A gente precisa ficar atento aqui, ó Virou um mocego, galerinha E estou de olho aqui na lobinha Hum, ela está aqui perto da minha casa O que ela vai fazer? É isso mesmo, maninhos Agora eu vou estar fazendo uma casa, também minerando Nossa, muito, muito divertido Peraí que o lobinho está aqui, né? Ele falou que não ia poder participar Ah, 1, 2, 3, porque eu queria participar Ó, está falando de mim, está falando de mim Então pelo incrível que pareça, galerinha A fofinha da lobinha Ela vai estar pegando alguns recursos aqui Vai estar sobrevivendo, beleza Tá, tem umas madeiras aqui Eu acho que ela vai pegar essas madeiras Já tive uma ideia aí, maninhos Deixa eu ver aqui qual mob eu posso estar virando Para observar ela mais de perto Eu já sei, gente Eu vou virar uma girafa, viu? Vou virar uma girafa aqui agora, hein? Cadê? Beleza, maninhos Virei aqui a girafa Vamos voltar aí para o game mod 0 Boa Olha só o tamanho dessa girafa aqui Vou chegar perto dela Beleza O que é que é isso? É uma girafa Por que tem umas girafas aqui? Está comendo aí? Ai, girafa Nossa, é a primeira vez que eu estou vendo tantas peças É uma girafa, né? Olha só essa girafa Que quer derrotar todo mundo Malvada A girafa foi malvada O que foi? Por que? Por que você está Eu vim aqui perto de mim? Ai, para Você está me machucando Por que você está me machucando Nossa, que pena Ai Você não pode tirar Eu sou bonzinha Foi de pé Tem que foder daqui Sai Beleza, beleza, galerinha Ela Ela saiu dali Agora eu virei essa galinha aqui, meu Esse patinho A lovinha tomou um susto Não está entendendo nadinha Que a girafa Virou uma girafa Assassina Aqui no rolê Bele, bele Cadê ela, manos? Ela saiu aqui de perto Eu vou entrar no Game Mod 1 Eu preciso Voar Vamos dizer assim Observar aqui em cima Cadê? Eu perdi a lobinha de vista Ela estava aqui Cadê? Eu acho que ela não foi muito longe Não, hein, maninhos Beleza Achei, achei ela ali Boa, boa, boa Olha só, galerinha A lobinha está ali Agora Eu quero ver como é que vai ser A reação dela Sabe por que, manos? Eu virei uma galinha agora Ha, ha, ha Virei um patinho Uma galinha E eu vou passar voando ali, manos Quem Viu uma galinha voando No mundo do Minecraft? Eu acho que ninguém nunca viu isso E ela vai ver hoje Eu vou passar perto dela Eu acho que ela vai tomar um susto Ela vai achar que o mundo aqui É, da família Wolf Está assombrado, bro Só pode estar assombrado Beleza Ah, minha galinha voando Não estou acreditando Primeiro uma vaca Malvada Agora uma galinha voando Vaca malvada? Não tem que tirar foto E se cadê? Mentirava, malvada Cadê? Onde? Para voar? Mentirava o foco para encontrar Agora ninguém vai acreditar Vou passar voando aqui de novo Olha, olha Beleza, beleza Eu acho que ela não viu Estou aqui em cima, bro Belezinha E ela confundiu ali Falando vaca Tá, tá, tá Beleza Ó, eu vou virar agora Um lobo, galinha E a lobinha gosta muito de lobo Com certeza ela vai querer fazer amizade Com esse lobinho aqui Vai dar osso Vai querer ser companheiro desse lobinho aqui Só que Esse lobinho aqui Não vai ser companheiro dela não Porque nosso intuito é fazer o que? Uma estouragem Ser Com os mobs Bem malvados Meu Deixou Ter uma noção de ideia Já sei, mano Eu acho que eu vou pegar uma arminha de novo Aqui ó Belezinha Belezinha Mas só essa Nossa, galerinha Esse lobo aqui ó Vai sair fogo Fogo na boca Ela não vai entender nadinha Ela não vai compreender É isso daqui Deu boenas Beleza Deixa eu chegar aqui perto Pô, 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 pão Pô, 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 pô Ah, achei que é bom Passar peatela Agora é certeza que ela acha que esse mundo aqui tá assombrado, ela não entendeu nadinha não manos, nossa cadê ela viu, eu vou ficar aqui no mesmo local esperando ela só que agora manos, eu não vou estar sendo um lobo não, eu vou virar aqui o mocego, mas calma ela passou aqui por perto, nossa ela passou por perto e nem me viu, beleza, beleza, eu vou ser o mocego manos, beleza, e mocego normalmente fica mais é de noite né maninhos, então vou deixar de noite aqui ó, senão ela vai perceber, vou passar perto aqui dela, agora a gente vai ficar seguindo ela o tempo todo galerinha, como mocego tá bom, tá bom, tá bom, olha só, ela vai vir para cá manos e ela vai dar de cara no mocego virando a girafa viu, deixa ela subir aqui em cima, assim que ela subir ai 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 ai, ela viu vai vir a girafa eu ai 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 galera, você vai virar então eu não vou, eu não cadê me ar toick, olha só ativei meu microfone aqui, eu vou conversar Volta aqui, volta aqui Volta aqui Volta aqui Não Por favor me proteja Me proteja Eu sou girafa, bom alzinha Você encontrou a minha Irmã Sim, é só uma girafa que eu consigo falar Isso tá muito estranho Você não tá assombrado Você encontrou a minha irmã Mavada Você, é uma girafa que nem eu Só que ela é malvada Quem, eu, eu não posso girafa Você não, minha irmã, você encontrou ela Não É uma que nem eu Só que é malvada Eu não quero saber Você deve ser malvada Ela não percebeu Ela não percebeu Que sou eu o tempo Tudo, guerreirinha Agora vai ser a hora que eu vou estar virando Um zumbinho Beleza Ela tá indo aqui para a minha casa Mas Só que eu fechei E ela não percebeu Eu vou pegar você Eu vou pegar você Vem cá Vem cá O coelho Eu vou voar Eu sou o zumbinho voador Eu sou o zumbinho voador Corre não Corre não Não adianta você correr Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu vou Eu vou falar uma coisa para você E vou te mostrar Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Bota para mim O mundo está soldado Está soldado Eu simplesmente entrei no game mod 1 Estava virando diversos mob E estava assustando você E você caiu na pegadinha Admite que eu sou o rei Da astrologia Eu fiz na sua loja Ficou pistola Ficou pistola Vai ter volta Vai ter volta Nenhum momento você sabia Que era eu Sou um rei Mega topzinha Isso aí Vai ter volta Vai ter volta Ah não vai ter não Olha lobinho O mundo está soldado Lobinho É Você nunca vai fazer Nessas falhas É Fica Fica Você vai ver Viu Apenas o começo Tá bom Apenas o começo E olha só maninhos Essa foi a nossa aventurinha de hoje Dei diversos sustos ali na gatona da lobinha Se vocês gostaram Já sabem o que fazer Compartilha para mais um amiguinho Tá bom Ativa o sininho Que está tendo também um mega desafio Que é assim Que o canal chegar aos 700 mil seguidores Maninhos Eu vou estar pintando o meu cabelo Talvez dessa cor aqui Desse bloquinho Ou dessa outra cor Desse bloco Ou dessa daqui É A gente vai estar Decidindo aí Assim que Conseguimos cumprir Essa meta aí Vocês vão estar Decidindo Na verdade Então Compartilha Segue a gente No Instagram também E foi isso daí Maninhos Fica com Deus Um grande abraço aí Do mano lobinho Falou aí E fui Tchau tchau Carlinhos Antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza Que vocês vão estar gostando Vai 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 Acesse Acesse